Fernando Ferreira, o DAE volta a receber críticas por valores considerados absurdos na conta d'água. O problema chegou inclusive nas casas de vários moradores de um mesmo bairro na região norte de Araraquara. Você tem as informações e na sequência a gente conversa com o Alexandre Pierre. Moradores do bairro residencial Monte Carlo, que fica na região norte de Araraquara, reclamam dos valores absurdos na conta d'água. O problema afeta vários moradores que garantem que há erro de leitura. Pierre, inclusive a pessoa que nos escreve aqui, ela diz que sempre pagou entre R$ 60 e R$ 80. Entretanto, a conta que vence agora no dia 17 de dezembro chegou com o valor de R$ 2.231. Não aconteceu nada de anormal na minha casa nesses últimos dias. E caso fosse um vazamento, a minha casa tinha desmoronado. Aponta aí essa contribuinte. Nós estamos inclusive, Pierre, com uma cópia da conta dessa moradora aqui na tela e realmente o valor confere R$ 2.231. Ela está afirmando que sempre pagou entre R$ 60 e R$ 80. Mas outras pessoas do mesmo bairro, várias pessoas estão dizendo, olha, o valor da minha conta veio muito alto, esse valor. O valor dobrou, triplicou o valor. O DAE já recebeu essas reclamações, já fez um levantamento, tem alguma falha aí no meio do caminho? Alexandre Pierre, que é diretor comercial e de relações institucionais do DAE. Sim, ontem eu já havia recebido algumas reclamações desse setor de abastecimento do Monte Carlo e já preparei um relatório. Na verdade, eu tenho dentro dos consumidores, 16 consumidores fora da faixa, incluindo esta usuária. Esta conta que você está mostrando, você pode ver que tem um FL aí ali, né? É que a leitura não estava sendo realizada exclusivamente. Você está mostrando aí, se puder mostrar novamente isso, um FL, FL. Então, o que acontece? Eu já estou pedindo para o laboratório de hidrometria passar nessas 16 contas, verificar se houve algo de anormalidade no consumo, porque esses hidrômetros desse setor são hidrômetros inteligentes, são diferenciados, onde eu consigo constatar se houve o consumo por 24 horas. Quando eu tenho um consumo por 24 horas, indico um provável vazamento. Esses usuários, hoje eu estou abrindo um canal direto de atendimento, é só vir aqui na CAUT, na Central de Atendimento Fonte, procurar a nossa coordenadora Vanessa para o atendimento exclusivo deles. Não precisa marcar. Na José Parise? Isso, na José Parise, na Central de Atendimento. E nós vamos verificar caso a caso, sim. Ontem eu já sabia, já estava preocupado, já emitiu um relatório, está na minha tela aqui. Esse usuário, esse usuário também já consta, tá? Mas mesmo assim, para tirar as dúvidas, eu estou mandando ao laboratório de hidrometria a campo agora cedo. Agora você disse no início da sua fala que a leitura não estava sendo feita, foi isso que eu entendi? Isso, esse FL, FL, esses hidromos são de rádio frequência, deve ter dado algum problema na rádio frequência. Mas é problema do DAEM, nós vamos ajustar, não tem nenhum problema. Então o leiturista, com esse novo equipamento, o leiturista não precisa ir a um endereço, é uma leitura automática. Isso, e essa é a vantagem desse equipamento, né? Porque agora eu passo com o laboratório de hidrometria, e ele consegue determinar para mim se tem consumo 24 horas, tá certo? Antigamente falava assim, olha, você tem que procurar alguém, né? Não, agora eu consigo falar, se tem consumo 24 horas, muito provavelmente você tem um vazamento. Porque é muito difícil você ter consumo 24 horas, passar água 24 horas durante o dia no hidrometro, né? Tá certo? Mas esses 16 casos eu já vou estar revendo, vou estar verificando, ontem mesmo já tinha recebido, já nos adiantamos em relação a isso. Agradeço aí a toda a equipe de ter colocado isso, tá certo? E nós já estamos verificando. A usuária já pode nos procurar, procurar a coordenadora Vanessa. Estou abrindo uma mesa de atendimento direto para os usuários do Monte Carlo hoje. Ô Pierre, agora se essa leitura não estava sendo feita, como você disse, é um equipamento que trabalha com radiofrequência, houve uma interrupção nessa comunicação então? É possível que tenha tido uma falha? Ou na hora do cadraço algum número invertido. É isso que eu vou estar verificando. São 16 contas, assim mesmo. Tá aqui, deu consumo alto. Eu não sei se é esse problema. Nessa conta aí, eu verifiquei que vocês me passaram, eu verifiquei que a leitura não estava sendo realizada corretamente. Algum caso como esse já ficou constatado no TAE? Não. Esses são loteamentos abertos. O loteamento fechado também já veio com o cadastro das empresas, tá certo? Mas nós vamos tomar mais, verificar caso a caso esses usuários. Não tem nenhum problema não. Nós fazemos o atendimento aí. Esses são equipamentos aí que são super modernos, que nós estamos utilizando. Inclusive, nós já temos quase 12 mil instalados. Sete mil, para você ter uma ideia, são Big Brother, que eu digo. São ligados na nossa tela de computador que chega a mensagem na hora, no dia seguinte. Esses aí são somente na leitura do mês. Mas nós já temos sete mil que já avisa. Qual que é a vantagem disso, né? É nos preocuparmos cada vez mais em ter uma comunicação com o usuário, para que use a água racionalmente. Então, olha, você deve ter algum problema. Verifique. E não esperar a conta chegar, né? Tá certo? Então, nós estamos evoluindo com os sistemas aí, para poder verificar. Eu agradeço, então, as informações do Alexandre Pierre. Portanto, os moradores, esses 16 moradores que já alegaram os valores muito acima daquilo que é consumido normalmente, podem procurar o DAE ali na José Paris, a central de atendimento. Pierre, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu agradeço novamente o espaço que vocês permitem. É um espaço democrático, que permite realmente mostrar o trabalho do DAE, que nós estamos sempre tentando estar próximo à população. E, se vocês me permitem, queria fazer um convite à população. Venha visitar a Praça do DAE. Ela está muito linda. Ela foi iluminada agora, esse final de semana. É da família do DAE para a família aracuarense. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha. Muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então, se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você. Vai receber sempre essa informação. Você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas. E para a gente também saber que você está nos acompanhando. E para a gente também saber que você está nos acompanhando.